Existe pranto no mundo, existem mágoas e dor Porque o mundo não tem o eterno Consolador Mas eu não me canso de dizer ao mundo Nem o amor de Jesus é profundo Mais profundo que as águas do mar Mas eu não me canso de dizer ao mundo Nem o amor de Jesus é profundo Mais profundo que as águas do mar No mundo existem tristezas Enfermidades também Pois o consolo perfeito O mundo mesmo não tem Mas eu não me canso de dizer ao mundo Nem o amor de Jesus é profundo Mais profundo que as águas do mar Mas eu não me canso de dizer ao mundo Meu amor de Jesus é profundo Mais profundo que as águas do mar Quantas pessoas existem Que estão a naufragar Porém, três ondas revoltas Porém, três ondas revoltas Porém, três ondas revoltas Deste proceloso mar Mas eu não me canso de dizer ao mundo Nem o amor de Jesus é profundo Mais profundo que as águas do mar Mas eu não me canso de dizer ao mundo E o amor de Jesus é profundo Mais profundo que as águas do mar E o amor de Jesus é profundo Mais profundo que as águas do mar E o amor de Jesus é profundo Mais profundo que as águas do mar Obrigado.